Salve, salve galerinha do mal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje eu irei fazer um vídeo super rápido e será de algo bem chato que aconteceu comigo Não só comigo, mas com muitas pessoas na Comic Con Bom galera, eu fui no segundo dia de evento, numa sexta-feira E cara, aconteceu algo bem inusitado assim Porque eu fui na fila do Alan Davis Eu cheguei por volta das 5h40 da tarde O mesmo só iria chegar às 6h da tarde Eu falei, ah legal, 20 minutinhos eu espero Tinha umas 8, 9 pessoas na minha frente Então a moça que estava organizando a fila me abordou e perguntou se eu iria comprar um esquete Eu falei, ah legal um esquete, quanto que tá custando? Ela falou, 200 reais um esquete a lápis Eu falei, ah um esquete a lápis, 200 reais, deixa quieto, eu não vou comprar Na verdade eu tinha o dinheiro, mas eu preferi comprar outras coisas do que comprar uma arte em lápis Então eu nem quis perguntar quanto que tava custando uma arte, é totalmente finalizado Mas a mesma moça falou que o Alan Davis não iria autografar meus quadrinhos Se eu não comprasse algo deles, seja um esquete ou até mesmo um print Eu falei, ah então eu vou comprar o print, né? Então ela falou que o print estava custando 50 reais Eu pensei, cara, 50 reais no Xerox eu não vou pagar Os outros artistas estavam cobrando de 20 a 30 reais no print Eu não iria pagar 50 reais mesmo que seja do Alan Davis Na verdade eu não queria comprar nada, eu só queria pegar o meu autógrafo Mesmo não comprando nada, eu consegui pegar o autógrafo e tirar uma foto com o Alan Davis Eu peguei nesse print aqui, que na verdade eu não comprei Eu mesmo tirei uma Xerox na minha própria casa, né? Um papel cuchê e tal, ele autografou aqui pra mim E também consegui na segunda, na verdade no segundo volume, né? Do Miller Cremey Eu consegui pegar esses autógrafos aqui sem comprar nada Porque eu inventei uma desculpa lá Falei que o meu colega estava trazendo dinheiro Porque eles não aceitavam cartão de crédito Então eu fiquei na fila e acabei dando aquele jeitinho Peguei o autógrafo, tirei uma foto e não comprei nada Eu achei uma puta falta de respeito Porque muitas pessoas se locomovem até de outros estados, de longas distâncias Na tentativa de pegar um autógrafo, tirar uma foto com o seu artista preferido E os caras negam, dizendo que você tem que comprar algo deles Eu acho isso uma puta sacanagem Eu consegui dar meu jeitinho, mas algumas pessoas que estavam na fila Não tinham dinheiro pra comprar o print ou até mesmo o sketch Então eles saíram fora, não pegaram o autógrafo E foram embora meio que perplexos, né? Então é isso galera, só quis trazer um pouco sobre esta frustração que eu passei na Comic Con 2016 Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe E comentem o que vocês acham, se vocês concordam em um artista cobrar em um autógrafo No sketch eu até concordo, mas no autógrafo Teve o caso do Frank Miller, que rolou uma polêmica Porque algumas pessoas conseguiram tirar fotos, pegar sketches e tal Algumas pessoas só conseguiram pegar o autógrafo Então rolou uma confusão lá Ainda bem que eu não consegui comprar, porque eu iria pagar os 200 reais no autógrafo do Frank Miller Mas eu pensei que eu mesmo iria fazer um sketch, iria tirar uma foto Mas nada disso aconteceu, ou pelo menos algumas pessoas não tiveram esta sorte É isso galera, espero que vocês tenham gostado Curte, compartilhe, se inscreva no canal Não deixe de comentar, é muito importante para o crescimento do canal E até os próximos vídeos, valeu, um abraço, fui!